Sou José Manuel Moreira, a minha formação é em Economia e em Filosofia, embora atualmente na Universidade de Aveiro, depois de 24 anos na Faculdade de Economia de Nova Universidade do Porto, trabalho mais na área de Ciência Política. A minha intervenção na Conferência de Escola Austríaca em São Paulo está centrada numa palavra, liberalismo, a expressão que muito nos tem dividido, quer sobre as concepções do passado, quer sobre a visão do futuro. O título da minha conferência, Liberalismo entre o Conservadorismo e o Socialismo, será uma oportunidade para apresentar uma cartografia política de ideologia. Uma cartografia, talvez melhor, uma bússola política capaz de nos ajudar a compreender melhor os problemas com que nos batemos hoje e a ter, se calhar, uma melhor orientação num mundo cada vez mais global e local, um, um e plural. Obrigado. Obrigado.